Você esteja bem, esteja se cuidando, esteja em casa, né? É importante para a gente sair logo dessa situação e voltarmos para a nossa sala de aula, certo? Então, vamos continuar os nossos estudos por aqui, nas nossas videoaulas. A videoaula de hoje é de geografia. Vamos continuar trabalhando no livro de geografia. Na última aula, nós finalizamos aquele conteúdo, né? Fizemos as atividades, falamos um pouco sobre lugar, sobre paisagem, o que é a geografia, o que é geógrafo. Então, finalizamos aquele capítulo. Vamos iniciar agora, então, um novo capítulo e vamos trabalhar as páginas 16 e 17. Página 16 e a página 17. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso lugar no espaço, né? Cada um de nós tem um lugar no espaço. E esse lugar, ele depende de como a gente se comporta, ele tem regras, tem regras de convivência. Então, tem deveres e tem direitos, né? Então, tudo isso nós vamos analisar. Primeiro, nessa imagem, né? Vamos fazer uma leitura de imagem, que nós já estamos habituados a fazer. Então, nós vamos analisar, ver o que as crianças estão fazendo, quem são as pessoas que estão nessa imagem, se tem só desenho, se tem fotografia. Então, tudo isso vai ser falado durante a videoaula. Pra essa aula de hoje, nós não vamos precisar do estojo, porque não vai ter que fazer nenhuma resposta no livro, né? Na videoaula, a gente vai falar mais sobre a leitura de imagem e sobre outras coisas. Então, pra aula de hoje, nós não vamos precisar do estojo, apenas do livro e bastante atenção, ok? Então, vamos lá começar a aula. Parece uma brincadeira bem divertida, né? Essa cena parece que eles estão se divertindo bastante, né? É. Lembra o que essa cena? Parece com o quê? Ah, o dia do brinquedo, né? É verdade, o dia do brinquedo lá na nossa escola. O dia do brinquedo fica assim, né? Os brinquedos esparramados, vocês sentados próximo aos brinquedos, brincando. Então, aquelas imagens que estão no fundo, elas são imagens reais, né? Elas são imagens que a gente chama de fotografia. E esses daqui da frente são os desenhos, né? Para participar das brincadeiras, é preciso estar com o corpo saudável. Como vocês cuidam do corpo? O que tem que fazer pra cuidar do corpo? Se alimentar bem. O que mais? Dormir bem. Isso mesmo, né? Alimentação saudável, não ficar comendo muita besteira, né? Tem que comer bem, comer fruta, verdura. Isso mesmo, né? A alimentação faz parte, ela faz bem pra que nosso corpo fique bem, né? Pra que nós tenhamos, assim, energia, né? Vontade pra brincar, pra se divertir. Isso mesmo. E nas brincadeiras, existem regras para que elas... E pra que as regras servem? Toda brincadeira tem uma regra? Sim, né? A regra é pra deixar a brincadeira mais organizada. Senão, todo mundo faz o que quer, não é verdade? Então, nas brincadeiras tem as regras, os combinados, igual na sala de aula, não é verdade? Então, as brincadeiras também tem tudo isso que é pra acontecer direitinho. Pra todo mundo saber a hora que é pra brincar, que brincadeira que é aquela, como que brinca, né? Então, pra isso que servem as regras nas brincadeiras e pra deixar a brincadeira organizada, não é verdade? Música... 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 Música...